A substituto de delegado distrital Kelly Cristina dos Santos, conhecida quanto Kelly Bolsonaro, afirma hospedar sido vítima de violência empregada na acerração de ontem no Gama, zona administrativa do Distrito Federal. O esposo dela, com não teve o título divulgado, foi detido. A recomendação foi revelada pela entrada Metrópolis e confirmada pelo UOL com a grupo da substituto. Em correio aberta, Kelly Bolsonaro disse com ela e os prole foram agredidos. Ainda estou sem garantir com isto aconteceu, por baixo do meu próprio limite, e por uma criatura com sempre amei e confiei. Neste momento a contristação não é só física. Me sinto impotente, desolada, exposta com medo sem forças. Tudo é incerto, disse Kelly. A substituto afirma com divulga correio para desagastar a todos com tem me procurado, dizendo com nós estamos sem perigo e nos cuidando nesse momento. A circunstância foi registrada na 20ª DP, Delegacia de Polícia, e enquadrada na Lei Maria da Penha. Por se menear de um evento de violência empregada, a Polícia Cível não divulgou detalhes do evento. Sei com estas marcas de violência quão foram deixadas irão desgarrar em breve, taxa reserva, e a decepção ou como espelhar-se por um bendito tempo. Não estou bem. E não tenho reserva de significar isso, disse Kelly Bolsonaro. Kelly Bolsonaro não tem semelhança com o Presidência Jair Bolsonaro, PL, apesar de hospedar aplicado o alcunha nas urnas, nas eleições de 2018. A preferência foi feita por relação com as pautas do Presidência. Kelly Bolsonaro entrou na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, quanto substituto de Daniel Donizzi, PSDB, com obteve 5.412 votos em 2018, e se tornou denominar por quatro meses em 2019, logo conferenciar Ser Conviva para conduzir a administração regional do Gama.